Marca-se aqui o renascimento da ginástica do Maranhão. A gente está muito contente com essa receptividade das pessoas, com esse interesse, a gente não sabia que tinha uma história tão rica com a ginástica aqui no Maranhão. Descobrimos um talento, o menino adaptou seu treinamento em barras de bambu, treinou em campo de futebol, pendurou de tribo de cavalo em cajueiro. Eu comecei a ir para a grama, corria, fazia nada, corria, fazia nada, mas para mim estava fazendo alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a procurar a ginástica no Maranhão, procurou a ginástica no Maranhão e encontrei o número dela, para a agonia dela encontrei o número dela, né? Da presidente da federação. E ela pega e me liga na noite e falou assim, tu tem como tu vir para a capital? E hoje a gente tem aqui o Júnior da Conceição, que já conseguiu títulos tanto em torneio nacional, como tem dois títulos também de campeão no Uruguai, na Copa Olímpia. Então assim como o Júnior foi descoberto como talento, tem muitas crianças que não sabem o que são talento e com certeza nós vamos descobrir.